E aí eu tenho a visão de encerramento dessa parte. Reconheu a tempo, já, comissões, a campanha, mas isso é outro momento, já em 2022. Um momento agora de escutar, de ouvir, de tolhar, de ouvir, que a gente está contigo. O prefeito chega no restaurante, no espaço de reunião e a alimentação, também a propriedade de trabalho para dar para a visão? Com certeza, o que vai enaltecer a atitude humana e social que o nosso governador Padrinho tem tido com todo o estado do Maranhão, com 117 municípios. E aqui, especificamente Caxias, agregar valores é o compromisso do nosso governador. Fazer com que o restaurante popular possa ter a oportunidade de ter 18, 18 salas de artesanato, onde os nossos artesãos caxienses irão ter a possibilidade de apresentar o seu trabalho e, consequentemente, terão um público. Isso mostra que o governador, além de trazer a alimentação de qualidade num preço que todo mundo tem condições de pagar, que é um real, o governador também se preocupou em anexar esses valores, que é trazer o nosso atrasado. Fiquem de parabéns, o município de Caxias. Acima de tudo, o nosso reconhecimento, como gestor público, de um grande e excelente governador, que será fonte de exemplo, fonte de todo o caminho a ser seguido pelos próximos gestores. E eu tenho certeza que o governador, quando assumir, irá dar continuidade a esse projeto, com apoio não somente da Prefeitura, mas com toda a população do estado do Maranhão. Deputada Adelson, você que faz parte do governo desde...